A esperança Senhor Deus, nesta noite Deus querido, em nome de Jesus Pai Nós vamos lhe pedir que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir Possa Deus caminhar conosco, possa o Espírito Santo de Deus falar conosco Deus querido, nesta noite Senhor, vá de encontro a cada vida, a cada família que aqui está Aqueles que não puderam vir Senhor Deus, aqueles que puderam Senhor Deus Porque estão passando por alguma dificuldade ou simplesmente porque não quiseram vir Senhor Deus querido, Tu és o mesmo Deus de perto, Tu és o mesmo Deus de longe Por isso que nesta tarde, Deus querido, eu venho apresentar a cada família aqui representada Vá de encontro Senhor Deus ao lar de cada um, vá de encontro aos sonhos, aos propósitos de cada um Vá de encontro a Deus de amor, Deus de maravilha, as necessidades de cada um Senhor Deus querido, neste momento Pai, eu venho lhe pedir que o Senhor possa acender a chama dentro de nós A chama Pai, que muitas das vezes os problemas, as situações difíceis tentam o Senhor sufocar Tentam o Senhor Deus fazer com que o brilho do Teu Espírito Santo seja apagado em nós Mas é impossível Deus, é impossível nós estarmos perto de Ti e o brilho se apagar Pelo contrário Senhor Deus, nesta noite Deus, nós declaramos Senhor Deus que a vitória é nossa Nós sairemos daqui abençoados, nós sairemos daqui levando a bênção em nossas mãos Senhor Deus Levando a bênção para nossa casa, a bênção para o nosso trabalho Nós sairemos daqui Senhor Deus, cheios do Teu Espírito Santo Sairemos daqui Senhor Deus, determinados a lutar, enfrentar e vencer Deus a cada desafio Deus querido, em nome de Jesus, neste momento Pai, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo Deus venha agir de uma forma sobrenatural em nome de Jesus Nós abrimos esta reunião, não é em nome de Pedro, não é em nome de João Nós abrimos esta reunião em nome do Senhor Jesus Cristo Aquele que morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou E está presente aqui no nosso meio E nós Te glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém, amém Você pode dar uma linda salva de palma para o Senhor Deus Glória a Deus, Glória a Deus Você é pra mim, amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Fala comigo, Senhor Precisamos ouvir a voz do Senhor Quem precisa ouvir a voz de Deus nesta noite, dê o Glória a Deus 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 por isso, amém Vamos louvar ao Senhor Eu quero apresentar um canto do louvo também ao seu coração E eu quero que você medite na letra de Chine, em nome de Jesus Amém? Este louvor fala com o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo Graças a Deus Maravilha, olá, boa noite Fique à vontade Olá, Pedro Amém? Eu gostaria que você colocasse no outro coração O Espírito Santo de Deus está aqui Já sentimos a Tua presença, Senhor O Espírito Santo de Deus está aqui Já sentimos o Espírito Santo de Deus Neste lugar Se não fossem a Tua presença Em meu viver Certamente eu não poderia O Espírito Santo de Deus está aqui O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus está aqui 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 O Espírito Santo está aqui Ó Espírito Santo, nós sairemos daqui, ó Espírito Santo bem, abençoados, 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 ó Espírito Santo ouça, ó Espírito Santo me ouça, eu preciso tanto, vem só ouça. Vem Espírito, Consolador, me ajudar, ó Espírito Santo me ouça, eu preciso tanto, testa no mal, vem Espírito, Consolador, me ajudar, ó Espírito Santo me ouça, Ó Espírito Santo, me ouça, eu me sinto tanto de sua força, vem Espírito Consolador, me ajudar. Ó Espírito Santo, me ouça, eu me sinto tanto de sua força, vem Espírito Consolador, me ajudar. Hoje nós moramos, hoje nós moramos, Espírito Santo, vem curando a alma, Espírito Santo, vem te dar a alma, Espírito Santo, Cumpre a vida a noite, Espírito Santo, a igreja te ama, Espírito Santo, a igreja te adora, Espírito Santo, Sendo a presença, Espírito Santo, não compreenderemos, Espírito Santo, Cumpre a vida a noite, Espírito Santo, abençoado, abençoado, abençoado. Hoje nós moramos, hoje nós moramos, Espírito Santo, vem curando a alma, Espírito Santo, Cumpre a vida a alma, Espírito Santo, por cair da noite, Espírito Santo, a igreja te ama, Espírito Santo, A igreja te ama, Espírito Santo, sem tua presença, Espírito Santo, não compreenderemos, Espírito Santo, A igreja te ama, Espírito Santo, não compreenderemos, Espírito Santo, a igreja te ama, Espírito Santo, A igreja te ama, Espírito Santo, abençoado, 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 A igreja te ama, Espírito Santo, abençoado, 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 A igreja te ama, Espírito Santo, abençoado, 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 abençoado E ouça, que eu preciso tanto de tua força Vem, Espírito, Consolador, me animar Hoje nós sabemos o Espírito Santo Vem, por a minha alma, é Espírito Santo Vem, por a minha alma, é Espírito Santo Vem, por a minha alma, é Espírito Santo A igreja de amor, é Espírito Santo A igreja de amor, é Espírito Santo Sempre uma beleza, é Espírito Santo Nós não vivemos, é Espírito Santo Vem, por a minha alma, é Espírito Santo Chegou a nossa voz, é Espírito Santo Nós não vivemos, é Espírito Santo Abençoados 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 O Espírito Santo me ouça, eu preciso tanto de sua força, é Espírito o Consolador me ajudar. Hoje nós moramos, o Espírito Santo, vem curar a minha alma, é Espírito Santo, vem de manhã, volta, é Espírito Santo. Vou cair na noite, é Espírito Santo, a igreja te ama, é Espírito Santo, a igreja te ama, é Espírito Santo, sempre a perfeita, é Espírito Santo. Nós não vivemos, Espírito Santo, que quer nos profetizar, Espírito Santo, a palavra de glória, é Espírito Santo, chegou a nossa hora, é Espírito Santo, nós saímos daqui, é Espírito Santo. Sabe-se o amor, serei abençoado, 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 serei abençoado Serei abençoado Espero que vocês tenham gostado deste louvor Santo Espírito também No nome de Jesus Também é um monstro novo E já cantamos duas vezes Para que você possa aprender este louvor Vamos louvar? Coloque a mão no teu coração Não existe amigo fiel Mais do que eu Companheiro que veio do céu Só mesmo em mim O gerido se interfere Para quem? Para nós um favor Meu carinho de cuidado E consolador O carinho de amor E o que? 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 O Céu Espírito de Deus O Céu Espírito de Deus O que é igreja? Tudo aquilo que o coração perde O sabes interpretar Na princesa de Deus intercede Por mim sempre perde O Céu Espírito Quando eu estou chorando de dor Com o seu grande amor Chega o Céu Espírito Ele fala comigo Ele fala comigo Ele é até comigo Ele é o Céu Eu não posso viver O Céu Espírito Santo No meu coração A presença de Deus intercede por mim Na presença de Deus intercede por mim Sempre perde o Céu Espírito O Céu Espírito de Deus intercede por mim Ele fala comigo Ele é o Céu Espírito Ele é o Céu Espírito Eu não posso viver Mais do que eu vim Com o painel que vem do céu Só o mesmo é o fim Com genitos me descreve Para o seu favor Com carinho e cuidado é Consolador Quando a lágrima morra no gosto Ele vai descer de mim Ele vai agarrar o peito E o pai está brilhado Quando o pobre é descer de paz Se levantar do chão Ao pedir que o pobre vá no céu A salvação Que vai O Espírito de Deus Cante Santo Espírito de Deus Sempre cuida bem do céu O que ele vai fazer? Sabe por salvar sua alma Sabe confortar Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Tu sabes interpretar O que ele vai fazer? A presença de Deus Intercede por mim Febre e pede O Santo Espírito de Deus O que ele vai fazer? Quando eu estou chorando De dor com o seu grande amor Chega o Santo Espírito O que ele faz? Ele fala comigo Ele anda comigo A minha alunção Eu não posso viver O Espírito Santo No meu coração A presença A presença de Deus Intermede por mim Sempre cuida bem O Santo Espírito Quando eu estou chorando De dor com o seu grande amor Chega o Santo Espírito Ele fala comigo Ele anda comigo A minha alunção Eu não posso viver Sem o Espírito Santo Em meu coração Eu não posso viver Eu não posso viver Sem o Espírito Santo Em meu coração Eu não posso viver Sem o Espírito Santo Em meu coração Eu não posso viver Eu não posso viver E as palavras são do Senhor Eu não posso viver Eu não posso viver Eu não posso viver Mas eu posso viver Eu não posso viver Seja muito Eu não posso viver Santo Errou Eu não posso viver Sin É QuЭ common São gente que me dizem, São gente que me dizem, São gente que me dizem, Tem boca, mas não fala, tem ouvido e não vê, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, e nem há respiro alguma sua boca. Semelhante a ele se torna o que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bem-dizerei ao Senhor. Casa de Adão, bem-dizerei ao Senhor. Casa de Leveia, bem-dizerei ao Senhor. Vós, os que temem ao Senhor, louvai o Senhor. Bendito seja, desde Sião, o Senhor, que há bem-diz de Deus além. Louvai o Senhor. Amém? Nós temos que louvar o Senhor por tudo o que Ele tem feito. Porque o Senhor não precisa nem muito explicar, porque tudo o que o Senhor tem feito, muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes é difícil, muitas vezes é doloroso, muitas vezes dói. Mas o Senhor Ele sabe todas essas coisas, todos os processos que nós temos que passar. Porque lá na frente, nós vamos ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, amém? Muitas palmas vão ser. Graças a Deus, Senhor. Eu quero fazer diferente. Você vai pegar o seu envelope em trocadeira. Mas você não vai colocar as roupas aqui, não vai só pegar o envelope. Porque eu quero orar em você. Eu quero fazer uma oração aqui na Tua vida, Senhor. No nome de Jesus, abençoando este mês de maio. Abençoando a Tua vida financeira. Ah, pastor, mas eu não tenho problema na vida financeira. Não importa. Tenho certeza que Deus achará. E fará o melhor na Tua vida. No nome de Jesus. Quero que você levante o envelope agora. No nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai. Deus querido e Deus amado nesta noite. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor. A cada vida que é que eles encontram, vai ver. A cada vida, Senhor Deus, que tem passado por uma situação difícil por causa da crise. E aqueles que não tem passado por situações difíceis, mas tem visto pessoas a sofrer. Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus, eu me peço que eu venha repreender o demorador da vida de cada família. Tudo aquilo que faz com que as coisas se abarrem, se amariam. Tudo aquilo que consome o fruto. Tudo aquilo que faz com que as coisas se estalhem, se parrem, se identificavam. Senhor Deus, nesta noite nós iremos aqui repreendendo o demorador. Porque somos Teus servos. E a Tua palavra diz, Deus, no livro de Deuteronômio 28. Que abençoado nós seríamos ao pisar, ao entrar e sair de qualquer lugar. Os nossos filhos seriam abençoados. A nossa progação seria abençoada. Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, ó Pai, eu venho aqui em dias de Ti. Apresentar a cada vida, Senhor Deus, que tem um compromisso não com a igreja, mas um compromisso não com o estilo, Senhor. Um compromisso de ajudar a Tua obra. Um compromisso, Deus, de ser fiel, abençoado. Muitas pessoas, Senhor, não têm condições de ir até outras pessoas e falar do Teu amor. Mas nós temos. E se temos ido até a várias casas e temos chegado a vários lares, é porque algumas pessoas têm contribuído, Senhor. Eu não ouço nem ouço aqui falar que não tem sido o suficiente, mas o Senhor conhece a cada coração que ele está e cada ajuda que ele ama. Por isso que nesta noite eu lhe peço que o Senhor toque o coração de cada um. Toque, Deus, que abençoe da forma como o Senhor diz. Porque o Senhor ama quem dá com alegria, não por tristeza ou por necessidade. Senhor, Deus, que o Senhor ama quem dá com alegria de alma e de espírito. E nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a cada semente, visitar a cada vida que irá ofertar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Volte a estar, o Senhor, volte a estar. Por meu olhar, vou restaurar a minha vida. Volte a estar, o Senhor, volte a estar. Por meu olhar, me libertar, se move a estar. Volte a estar, o Senhor, volte 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 a estar. A sua vida Pode as águas 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 Graças a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Que Deus possa entrar no teu coração, mergulhar na tua alma e fazer-te feliz, irmão Jesus. Vamos acompanhar aqui uma leitura do livro de Jeremias, no Antigo Testamento. Jeremias, aqui, isso, embaixo, 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 aí, Jeremias 29, aí. Nós vamos ler alguns versículos de Jeremias 29. Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E esta palavra, tenho certeza que Deus já falou conosco de manhã. Já falou quando nós estávamos orando. E hoje, vai falar também com vocês, com esta palavra, Carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Vamos ver todos juntos? Um, dois, três. E essas são as palavras da Carta de Jeremias. E hoje, o profeta, quem entrou, diz Jeremias 30 ao resto dos anciãos de Cativeria, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que, na rua com a zona, havia transportado de Jerusalém, a obra valiosa. Depois que saíram, o rei de Jerusalém, e a rainha, e os irmãos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elaça, filho de Sartã, e de Jevarias, filho de Luquias, dos quais, Sedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, Dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitaias, plantai jardins e comrei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai ideias para vossos filhos e darei vossas filhas a babilônia, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos a mim e não vos diminui mais. Procurai paz da cidade, para onde os filhos transportarem, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, nós teremos paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não nos entregue os vossos profetas, que estarão no meio de vós, nem os vossos filhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos e sonhantes, Porque eles vos confetizam falsamente em meu nome, não nos entreguei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados setenta anos na Babilônia, vos visitarei e gruderei sobre vós, a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. O 11 diz assim, porque eu pensei os pensamentos que penso em vossos, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim e esperar. Só até aí, curva a tua cabeça e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Deus querido e Deus amado, nesta noite, a Pai, eu me prosto diante de ti, diante da tua igreja, para me pedir, Senhor Deus, que o Senhor joga por terra todo eu, toda a carne, toda a probabilidade de eu achar que sou que faço alguma coisa, porque eu sou pó, sou barro, sou caco, sou cinza, não faço nada se o teu Espírito Santo não estiver comigo. Por isso que fale conosco nesta noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus. Amém. Amados, volta no início, por favor. Esta passagem, esta palavra, é uma palavra edificante para a nossa vida. Escute bem, quer dizer, preste bastante atenção. E que Deus enviou essa palavra para Jeremias, e essas palavras foram levadas, porque havia um tempo em que a cidade, o país de Israel, era um país só. Israel era um único país. Mas devido a situações religiosas, guerras, situações econômicas diferentes de diversas cidades, Rouboam, filho de Salomão, também neto de Davi, resolveu dividir Israel. E fez norte e sul. Fez Israel ao norte e o sul, Judá. Dividiu os países. No norte tinha um rei, e no sul tinha outro rei. E Nabucodonosor era o rei da Babilônia, que era a maior cidade da Mesopotâmia. A maior cidade que havia, com potências de guerra que ninguém podia imaginar. A potência que Nabucodonosor tinha, era uma potência extraordinária, a nível de soldado, de tecnologia de guerra. Ninguém tinha homens que sabiam combater como Nabucodonosor. Os carros de guerra de Nabucodonosor, nenhum homem havia visto fora da Babilônia. O carro que eles tinham, a preparação de guerra que eles tinham, as espadas, os ferros, as armas que ele tinha, metiam medo nas pessoas, pela grandeza do seu domínio, pela grandeza da sua cidade, pela grandeza do seu país, pelo poderio da tua força. As pessoas temiam Nabucodonosor. A Babilônia diz que Nabucodonosor foi para tomar a cidade, o país de Israel e também de Judá. E ele foi, e ele com a sua caravana começou a intimidar os reis. E quando ele enviou os caravanas para vir até a terra de Judá, o rei Zedequias abriu a porta do seu palácio, no reino de Judá, abriu a porta e mostrou toda a tua riqueza para os homens do rei Nabucodonosor. Quando os homens de Nabucodonosor viram aquilo, viram aquela riqueza, viram aquele ouro, eles olharam e disseram, opa, peraí que isso aqui tem coisa que Nabucodonosor vai se interessar. E Deus usou um profeta para falar para Zedequias, Zedequias, porquanto tu abriste a tua casa para que o inimigo entrasse, eles vão levar tudo quanto é seu. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou tão entusiasmado de ver o quanto ouro que ele tinha, que resolveu então tomar a cidade. Zedequias, ele não sabia o poder que Nabucodonosor tinha, porém, ele sabia agora a estratégia de guerra. Nabucodonosor, quando ele queria tomar uma cidade, a primeira coisa que ele fazia era tomar as providências de cercar a cidade. Na sua vida não é diferente. Quando o diabo quer destruir você, ele nunca vai te atacar frontalmente. Ele começa pelas beiradas, ele começa colocando um muro aqui, ele começa colocando um muro ocular, ele começa colocando uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, ele começa colocando um sentimento aqui, um sentimento ali e como você vai ver, você está cercado. Você olha para um lado, olha para o outro e parece não haver saída, solução para os seus problemas. Não era diferente a estratégia de guerra de Nabucodonosor, porque ele cercou o Jerusalém de tal forma que os soldados começaram a se enfraquecer. Os soldados que precisavam de se alimentar. E o alimento de cada cidade não era dentro do palácio, era do lado de fora. Mas se o palácio estava cercado, como que eles sairiam para buscar alimento? Como que eles iam para o campo parar a terra, preparar a terra? A mesma coisa é você. Você na sua casa, com certeza, deve ter um jardim particular. Ou quem sabe na sua janela da cozinha, você tem lá alguns vasos com couve plantada, com alface plantada. Mas não dá para você comer para o resto da vida. E nem tampouco uma preparação para ficar ali se alimentando somente de alface e de tomate. É lógico que eles tinham condições de ter um jardim interior. Eles tinham condições de ter um jardim dentro daquele lugar. Mas era ainda pouco para que os soldados pudessem ficar fortes e combater contra Nabucodonosor. Então Nabucodonosor cortou a entrada de água na cidade, Nabucodonosor cortou os alimentos dentro da cidade, Nabucodonosor começou a enfraquecer psicologicamente os soldados. Porque um soldado não alimentado, ele se sente sem força de pegar a espada. E quando as pessoas que dependem daqueles soldados, para sua segurança, vê o soldado ferido ou o soldado cansado, sem força, então começa a temer. É a mesma coisa de você ver um conflito e você pegar o telefone e ligar para a GNR. E a GNR dizia, senhora, resolve tu por aí, porque eu não posso ir. Vai lá, faz a mesma coisa. Você entra dentro de casa e tranca a tua porta, ou você pega a Calibre 12, a espingarda e sai para fora para resolver o problema. Mas é muito capaz de você entrar para dentro de casa, trancar a porta, que nunca é fechada. Mas porque houve um problema, você então tranca, fecha a tua porta, fica quietinho, escondido, esperando alguém com autoridade para poder te defender, para poder chegar na tua casa, para poder chegar até a sua vida. Mas eu quero te dizer, nessa noite, em nome de Jesus, até o dia de hoje, o diabo estava cercando a tua vida. Mas em nome de Jesus, a autoridade de Cristo está sobre você, para te libertar, para mudar a tua história. E assim, se você crer, apla o Senhor Jesus. Até o dia de hoje, o inimigo estava cercando a você, procurando estratégias para deixar você sempre fraco. Fala para o senhor do outro lado, até o dia de hoje, até o dia de hoje, o diabo estava tentando. O diabo estava tentando. E espero que não tenha conseguido. Espero que não tenha conseguido. Usar meios. Usar o país. Mas deixar sempre fraco. Mas deixar ele fraco. Sempre de cabeça abaixo. Sempre de cabeça abaixo. Sempre chorando. Sempre chorando. Sempre como perdedor. Sempre como perdedor. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega na mão do senhor do outro lado. Diga, mas em nome de Jesus. Nesta noite, nós sairemos daqui. Nós sairemos daqui. Vencedores. Vencedores. Abençoados. Abençoados. Cheios. Cheios. Do poder de Deus. Do poder de Deus. E ninguém. Ninguém. Poderá tirar. A nossa paz. A nossa alegria. A nossa vitória. A nossa bênção. Ele quer ser Deus é por nós. Ninguém. O homem. Ele será contra nós. Ele será contra nós. E assim, Deus. Quem perderá a morte? Ninguém! 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 Ele pensou que ia conseguir! Até uma lágrima vida! Diz que eu vou chorar! O diabo... Os problemas! Ah! E agora o choco... Dizem minha mãe... Quando minha mãe ia me bater... E eu começava... E agora o choco! E agora o choco! Se não apanhou ainda... Engole o choro! Engole o choro! Não sei como é que é engolir o choro, mas tudo bem! As mães têm... As mães têm essa, né? Engole o choro! Engole o choro! Não sei como é que as mães ensinam o filho a engolir o choro, mas tudo bem! Não sei como é que engole tudo que está nos olhos, mas tudo bem! Primeiro para engolir tem que chorar, cair para a gente e depois engolir, mas tudo bem! É... Se for usar a lógica... Ou assim, fazer um bombolê e alar em uma caixa... Pronto! Engoliu? Engoliu o choro! Pronto! Parabéns! Porém... Não é tempo mais de nós chorarmos! Eu estava conversando com a Sônia... Deus nos deu uma palavra no início deste ano... Aliás, no final do ano passado para o início deste ano... Alguém lembra qual é? Joel 2, 28! Joel 2, 28! Joel 2, 28! Muito bem! Joel 2, 28! Alguém lembra o que que disse? Os ossos e os velhos! Os ossos velhos! Os ossos velhos! Vamos lá! Vamos aqui! Vamos lá! Não sei o que é complicado! Vamos lá! Por favor! Antigo Testamento! Antigo! Antigo Testamento! Joel! Joel aqui! Depois de Daniel! Depois de José! Embaixo! Embaixo! Quase! 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 Joel 2! Versículo 28! Vamos declarar! Vamos ler! A palavra que Deus nos deu na virada do ano! A virada do ano para nós! Deus nos deu essa palavra! A palavra profética! Para este ano de 2014 na nossa vida! Joel capítulo 2! Versículo de número 28! Olha o que diz! Vamos lá! 28! 28! A promessa da efusão do Espírito! O Espírito com letra maiúscula! Todos sabem que é o Espírito Santo de Deus! Então vamos ler! Vamos ler aqui! 28! Vai lá! Toda a igreja! 1, 2, 3! E há sempre! 2, 3! 2, 3! 2, 3! 2, 3! 4! 5! 5! 5! 5! 6! 7! 10! 10! 11! 11! Fala igreja, 1, 2, 3. Amém. Só até aí. O verso 1, versículo 1 diz. O Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode crer nisso? Amém. Você pode crer nisso na tua vida? Amém. Porque quando a palavra de Deus confronta-nos, quando Deus nos confronta a crer que Deus está conosco, é que você, em qualquer lugar do mundo, nunca estará sozinho. E por mais que os inimigos estejam à tua volta, você e Deus serão sempre a maioria. Por mais que você possa olhar assim, Mãe, Suzana, agora você está lixado. Eu? Mil caindo ao meu lado, 10 mil à minha direita. E eu não serei atingido. Amém, Jesus. O que Deus tem na nossa vida, você tem que crer. Que os problemas, os problemas servem não para se desestabilizar. Os problemas servem para alimentar a tua fé. Os problemas na sua vida não são para te jogar no chão, pisar em cima de você. Mas os problemas na sua vida são para que você, através da fé em Deus, possa pisar em cima deles. Não são os problemas que pisam em você. Mas são vocês que pisam em cima dos problemas. Não é as lutas que me fazem parar. As lutas é que me fazem andar, perseverar. As lutas é que me fazem querer ir para frente. As lutas, eu olho para a luta e digo, agora eu passo por você, eu não passo. Não tem o que voltar para trás. Não tem como eu desistir. Não tem como eu desistir de alguma coisa. Porque aquele que nos chamou, o Espírito dele está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. E é isso que você tem que crer. Maior é Deus aonde você estiver. Maior é Deus contigo aonde você chegar. Ah, recebi uma notícia. Ah, esse problema vai dar cabo na minha vida. Não. Olha direitinho para o seu problema. Porque ao início, eu estava falando lá, essa semana Deus ministrou muito sobre, sobre avião, sobre a distância. Deus falou muito comigo hoje sobre distância de Deus. A distância dele que nós estamos de Deus e faz com que nós temos a percepção de como é Deus e de como Deus está na nossa vida. Eu estava conversando com o filho do Danuísio, o Mário João, e conversando com outras pessoas também durante a semana e falando sobre a experiência que Deus nos dá de um menino que perguntou para o pai, pai, de que tamanho é Deus? E o pai, para não confundir a cabeça do filho, o pai, o pai, então, pega, passa por perto e vê um avião quase certo. E o filho olha para o pai, o pai olha para o avião, o filho olha também e o pai diz assim, de que tamanho é aquele avião? e o filho disse, pequeno, pois bem, o pai pegou o menino e levou ao aeroporto. Chegando ao aeroporto, mostrou-lhe os aviões e disse, esse é aquele que estava lá em cima. Nossa, pai, mas o avião é enorme. Pois é, Deus é assim. Quanto mais perto você está dele, maior ele é. Quanto mais longe você estiver de Deus, menor ele é na tua vida. Quanto mais perto de Deus, mais você sente as coisas de Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais envolvido no amor de Deus, nas bênçãos de Deus, eu estou. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu começo a compreender as coisas de Deus. Mas acontece, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, nós aqui, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, tudo, 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 conseguimos estar longe de Deus. Sabe por quê? Porque não saímos das muralhas que estão à nossa volta. Para você se aproximar de Deus, você precisa derrubar as muralhas. Escute bem, Lázaro estava morto. Lázaro, irmão de Marta, irmão de Marta e Maria, estava morto. Já há quatro dias. Lázaro estava dentro de uma tumba, cuja, a tumba lá, em Israel, a tumba não é como a nossa aqui, que é deitada. É uma tumba que as pessoas ficam em pé e é colocada em escadas, em alguns lugares, dependendo da região, é feita um buraco, uma caverna, e é feito uns lances de escada, e o corpo é depositado lá ao fundo, enfaixado até a cabeça, e é depositado lá ao fundo, e coloca-se uma pedra muito grande na porta daquele, para ninguém violar o corpo. Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente. Marta e Maria mandou avisar Jesus, Jesus, aquele a quem tu amas, Lázaro, está doente. Jesus disse, deixa estar, porque essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que é certo, é que da onde Jesus estava, até a casa de Lázaro, era dois dias de viagem. Dois dias para eles virem a vislá-los a Jesus. Dois dias para eles voltarem, foram quantos dias? Quando eles chegaram lá, já Lázaro já estava morto. E Jesus veio depois deles. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já havia morrido, há quatro dias. Escute bem, quando aqueles homens, chegaram à Marta, e disseram para Marta e Maria, vê só, Jesus, disse que a doença dele, não era para a morte, mas é para a glória de Deus. Elas olham para ele e dizem, meu irmão já morreu. Jesus errou. Jesus errou. Eu pedi, eu orei, eu confiei, mas Jesus errou, porque meu irmão morreu. Como é que ele disse que, como é que ele disse que, meu irmão não ia morrer, que a doença não é para a morte, e agora meu irmão está morto? Imagina o que se passava na cabeça daqueles homens, quando chegaram para dar notícia, que Jesus havia dito, que Lázaro não ia morrer. Isso acontece nos dias atuais. Porque muitas das vezes, Deus diz para você, calma, eu vou te abençoar, e aí depois que ele diz que vai te abençoar, ao invés de acontecer uma bênção, parece que acontece uma desgraça. e aí você diz, Glória a Deus. Glória a Deus, é, isso é depois. Glória a Deus vem depois, o primeiro vem o, meu Deus, meu pai, primeiro vem o desespero, depois, Glória a Deus, não, não, depois volta tudo ao sítio, aí sim começa a dar glória a Deus, o sorriso começa a entrar no rosto, porque entenda só, não é necessariamente porque Jesus disse que a bênção está sobre a tua vida, que a bênção não é aquilo que nós não queremos que acontecessemos, porque isso vai além daquilo que você diz. Nós lemos lá, no livro de Herenias, que Deus diz o que? Que ele sabe os pensamentos que tem sobre nós. Ele sabe os pensamentos que tem, que é o pensamento de paz, e não de mal. Ele sabe os pensamentos que tem sobre o nosso, ao nosso respeito. Ele sabe exatamente o que você precisa, o que eu e você precisamos. Porém, quando nós olhamos, e aquilo que nós pedimos, se torna ao contrário daquilo que nós esperamos, não se desespere, porque é Deus agindo dessa forma. Ah, pastor, mas como é que pode? Eu disse isso, na minha vida não foi diferente. Quando eu pedi para Deus, Deus me limpa, eu quero ser usado nas tuas mãos, Senhor Deus, eu preciso que o Senhor use a minha vida, me transforme. olha, fiquei com lepra, desse lado do corpo todinho. Do lado direito do meu corpo, não podia encostar, de tanta ferida que tinha, saiu nesse curado do corpo, grudava na calça, grudava na blusa, sangue, pus, e eu falava, que que é isso? Aí eu peço para Deus, para eu limpar, e eu fico, bota ele, que negócio é esse? Deus me livre, deve ser placumba, deve ser bruxaria, deve ser fetiche, olho gordo, bravo, sábio, qualquer coisa, procurava alguma coisa, para ser culpado daquilo. E Deus disse, Senhor, não pediu para mim te limpar? Eu disse, sim, Senhor. Então eu estou te desintoxicando. Fui, e descobri, que aquelas feridas, que saíram do meu corpo, eram da desintoxicação, das drogas, e cigarro, que estava no meu organismo. Claro que fica a pele, muito mais macia, muito mais brilhante. Só não é nada, só não é nada, por acaso, por acaso, esse lado é mais branco que esse, só pode ver. Porém, porém, o que importa, é que Deus, quando Ele trabalha a nossa vida, Ele trabalha. Ele não precisa, de que você acredite nele, Ele simplesmente faz. Mas não pense, que as coisas acontecendo, ao contrário daquilo que você espera, é porque Deus errou, ou porque Deus não está te abençoando, pelo contrário. Porque para Deus, as bênçãos dele, não é da maneira que você pensa que é. Eu já disse isso, eu disse isso no domingo, lá em Viseu, eu disse isso, olha, muitas vezes nós pensamos que, nós podemos manipular Deus, podemos falar para Deus, Deus, se Tu fizer isso por mim, eu faço isso por Ti. Nada disso. Além de Deus, seria tão bom, se o Senhor fizesse assim, você acha que seria tão bom? Não é. Porque aquilo que é bom para você, para mim não é. Aquilo que para você é legal, para mim não é legal. Deus, Ele sabe exatamente o que é bom, o que não é bom, para mim e para a sua vida. Então, nesta noite, eu quero que você guarde, esta palavra no teu coração. Esta palavra, que o Espírito de Deus está, sobre a tua vida. Esta palavra, de que Deus, exatamente Deus, Ele sabe, Deus levou, permitiu que aquele povo, fosse levado cativo, para a Babilônia, preso para a Babilônia. Ficaram lá durante 70 anos, e Deus disse para eles assim, olha, vocês, lá dentro da Babilônia, vocês vão construir jardins, e vão comer dos nossos jardins. Vocês vão dar, os nossos filhos em casamento, as nossas filhas em casamento. Vocês, vão orar ao Senhor, para que a cidade, onde vocês estão, estejam em paz, tenham prosperidade, prosperidade, porque aonde você está, eu estarei também. Porém, Deus disse, que só ia tirar eles de lá, 70 anos depois. Deus, vai mudar, tua história, independentemente, do tempo, que o leve, para ela mudar. O tempo, que você determinou, para quem era imude, não é necessariamente, o tempo, que Ele vai mudar, a tua vida. Mesmo, porque, se fazem, Deus, preciso para amanhã, ok, amanhã, mil dias. Porque, em Pedro diz, lá no livro de Pedro, ele diz que, para Deus, um dia, é como? Mil anos. Dois dias. Dois dias. Três dias, três mil anos. Nós não viveremos, para ver. Nem mil anos. porém, Deus conhece, exatamente, o que nós precisamos. Então, não se preocupe, porque, Deus, Ele não usa, o nosso relógio. Deus não usa, o nosso tempo. O nosso tempo, é conhecido por, Cronos. E o tempo de Deus, é conhecido por, Cairós. Diga para o outro lado, Cairós. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Cairós. É o tempo de Deus. A palavra Cairós, vem do latim, a palavra Cairós, vem do grego, a palavra Cairós, vem do grego, e significa, tempo, para todas as coisas. E não é o tempo de hoje. Não é o tempo de, ah, são dez para as dez da noite, dez para as vinte e duas da noite, tenho 15 minutos, para chegar em casa, acabar de ver o jogo do Benfica. Não. Não é esse tempo, que nós estamos falando. Nós estamos falando, do tempo de você, a gente está preparado, para receber as bênçãos de Deus. Nós já falamos sobre isso. Muitas pessoas, querem a bênção de Deus, mas não querem se preparar, para recebê-las as bênçãos. As bênçãos de Deus, elas correm atrás de nós. Não é você que corre atrás das bênçãos, mas é elas que correm atrás de nós. Conforme nós vamos se preparando, conforme nós vamos se preparando, vamos alcançando, subindo degraus espirituais, as bênçãos vão nos alcançando. Perceba, eu sei que cada um de vocês aqui, tem uma história para contar, tem já um momento para falar, do que aconteceu na tua vida. Olha, pastor, eu estava assim, agora eu já não estou mais. Eu era muito nervosa, agora eu sou meia nervosa. Eu era totalmente sem fé, agora eu tenho um pouco de fé. Não tenho totalmente aquela fé, mas já estou melhor. Olha, pastor, eu era muito agressivo, agora eu sou pouco agressivo. Eu estou batendo uns dois lá da cara, agora eu sou dois e um tá. Ando, puxaram o cabelo, agora eu mordo. Muito obrigado. Sei que ninguém aqui faz isso, né? O cachorro, o médico, não é ninguém. Graças a Deus por isso. Mas, escute bem, que Deus possa guardar e conservar você. Hoje, eu queria trazer essa palavra que Deus deu essa palavra lá no monte que nós estávamos orando. E eu queria trazer essa palavra ao teu coração. Essa palavra à tua vida. Que Deus conhece os que são seus. No versículo 13, por favor, Patrícia, volta lá. Aqui, faz um lado, no outro, na nota, certo? Isso. Mais uma vez? Aí. No versículo 13, o versículo 13 de Jeremias, para nós encerrados aqui. O versículo 13 de Jeremias, eu quero que você leia. Amém? O versículo 13. Vamos lá? Um, dois, três. 3. E buscar-me eis, e me sereis, quando me buscar-me de todo o vosso coração. 4. E buscar-me eis, e me as sereis, quando me buscar-me de todo o vosso coração. E o 14 diz, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei rodar os nossos caritinhos, e contegar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para o outro dos nossos, diz o Senhor, e torcarei a prazer-nos ao lugar de onde os nossos correntes. Amém? Guarda esta palavra no teu coração. Pastor Eric, como que eu posso buscar Deus de todo o coração? O que que eu faço? Como que eu busco a Deus de todo o coração? Ponto número um, e um único ponto. Buscar a Deus de todo o coração, requer você confiar de todo o seu coração. É em nenhum momento, seja numa notícia triste, seja numa situação ruim, uma situação boa, você duvidar que Deus é maior na sua vida. E que aquilo que aconteceu, quer bom, quer ruim, foi permissão de Deus. E aí ele se faz achar a tua vida. Opa, escorreguei e caí. Maravilha, glória a Deus. Uh! Ah, machuquei a aranca. Oh, glória. Tem que ir no hospital. Oh, maravilha, vou lá no hospital. Vamos chegar no hospital. Você vai ver que alguma coisa Deus quer falar contigo ali. Eu disse, no meio de espaço retrasado, estive lá no hospital com o pai da Filomena. Chegamos lá no hospital duas da manhã e saímos do hospital meio dia. Eu disse, Deus, que mistério é esse? O que que tu quer dizer com aquilo? Primeiro lugar, a sala de espera estava completamente vazia. Só trabalhou ali. Eu falei, que negócio é esse? E Deus, fica aí, espera. Nove da manhã. Não é? Não é? Foi nove da manhã. Nove da manhã. Sinto uma mulher que... Do nada, hein? Do nada. Chega uma mulher lá do lado. Chega. Oh, vida. Preciso tirar a minha vida. Tem que ter o cabo da minha vida. Vai explicar. Ok, aí Deus. Eu fico até eu, olha o que você quiser. Sabe por quê? Porque eles sabem que uma palavra basta. Um sorriso basta. E Deus quer usar você. Muitas vezes nós queremos só ser abençoados. E esquecemos de abençoar também. Muitas vezes nós queremos só receber de Deus. Deus, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas sabe quando as pessoas estão esperando também, eu quero, eu quero de Deus? Eu preciso que você vá, estenda a mão, que você vá e dê um sorriso, que você vá e diga para ela, ó, tem calma. Deus vai te abençoar. Deus é na tua vida. Em nome de Jesus. Helen, vem trocar aqui um cântico para nós fazermos uma oração. Vem cá, filho. Em nome de Jesus. Vamos tratar comigo. Quero que vocês coloquem de pé. Em nome de Jesus. Eu quero fazer a oração da fé nesta noite. Em nome de Jesus. Quero orar com você nesta noite. Quero abençoar este mês de maio. Abençoar com a vida em nome de Jesus. Para que o Espírito Santo de Deus faça o teu querer a tua vontade. Em nome de Jesus. Com a vida em nome de Jesus. Com a vida em nome de Jesus. Coloque agora no teu coração. Eu quero que você coloque agora o teu pedido de oração. Eu quero que você agora coloque o teu pedido diante de Deus. Eu quero que você agora fale com Ele. Aquilo que você necessita. Aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixe o Espírito Santo de Deus te falar. Em nome de Jesus. Porque eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus Coloca o olho no teu coração E vamos orar ao Senhor Deus querido Pai nesta noite Em nome de Jesus Eu venho fazer esta oração da fé Eu venho fazer esta oração da fé Deus querido Em nome de Jesus Pai do pedido do teu Espírito Santo Vai de contra o Deus a cada vida A cada família que aqui está Deus querido em nome de Jesus Nós sabemos ó Pai Que o Senhor, o teu Espírito Está sobre nós Que o Senhor nos ungiu Que o Senhor nos designou Que o Senhor nos chamou Para pregoar liberdade aos cativos Para libertar, Senhor Deus Aqueles que estão presos Para falar uma palavra de consolo Aos cristos Para dizer, Senhor Deus, alcançado Estender as mãos sobre eles E levanta-te Deus está contigo Segundo esta noite A Pai querido Eu quero apresentar a cada família Deus pediu Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Nesta noite O Senhor Deus vai de contra Agora eu faço a oração da fé Porque eu sei que o Senhor Está quebrando toda a barreira O Senhor está quebrando todo o feitiço O Senhor está quebrando toda a bruxaria O Senhor está quebrando toda a macumbaria O Senhor está quebrando todo o mal Está desfazendo todo o mal Em nome de Jesus Vai, olha o Senhor que está conosco Vai, olha o teu Espírito Santo Que está na nossa vida Vem nos encher, Senhor Vem transformar o nosso interior Vem transformar a nossa vida Vem colocar água viva Dentro de cada um de nós, Deus Oh Pai querido Nesta noite, Senhor Em nome de Jesus Vem mover as águas Vem a mover o sobrenatural Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Esta vida, Senhor Deus, que chora Esta vida, Senhor Deus Que tem passado por essa situação difícil Deus, querido Em nome de Jesus Nesta noite, como o Senhor diz Para nós rompermos as barreiras Para nós derrubarmos as muradas Em nossa volta Para nós tirarmos a pedra Como Lázaro nos tirou Como Jesus tirou a pedra de Lázaro Para que ele viesse para fora Nesta noite, Deus Em nome de Jesus Não será diferente Eu profetizo sobre a tua vida Eu profetizo nesta tua noite Em nome de Jesus Que o teu problema não vai te derrotar Que o teu problema não vai te deixar cabisbaixo Que pelo contrário O teu problema te fará caminhar O teu problema te fará crescer E Deus vai resolver os teus problemas Porque para ele o problema não é nada Porque para ele o teu maior problema É pequeno como uma formiga Para ele o teu maior problema É como que o gigante cai no chão Não é nada comparado a ele Não é nada comparado a Deus Nesta noite toma posse Porque maior é Deus que está contigo Em qualquer situação Maior é Deus que está contigo Por onde você for Em nome de Jesus Nesta noite nós tomamos posse Da bênção e do milagre Que o Senhor prometeu A cada um de nós Em nome de Jesus É que o teu olhar O olhar do Senhor está sobre nós Nesta noite Sobre mim sempre está O olhar do Senhor está sobre nós E nas tuas promessas Posso então confiar, Senhor Pode então confiar Eu não devo temer Pois estou em tuas mãos, Senhor Pois estou em tuas mãos Pois o Senhor está em mim E mais forte eu fiquei E contudo eu não me aparei Uma palavra então me ensina a declarar Confere que somente olhe para o teu altar Não se preocupe com problemas e situações Sou eu quem te guio E que tomas decisões Tua palavra então me ensina a declarar Confere que somente olhe para o meu altar Não se preocupe com problemas e situações Sou eu quem te guio E que tomas decisões por você Confere que somente olhe para o teu altar Tua palavra então me ensina a declarar Confere que somente olhe para o teu altar Não se preocupe com problemas e situações Sou eu quem te guio E que tomas decisões por você Confere que somente olhe para o teu altar meu altar, não se preocupe com problemas e situações, sou eu quem te guio e quem toma decisões, tua palavra então me ensina a declarar, confia em sua mente para o meu altar, não se preocupe com problemas e situações, sou eu quem te guio e quem toma decisão por você, por você, é Deus que mora decisões da tua vida, é Ele que guia teus passos, é Ele que ensara tuas feridas, é Ele que ensara o teu coração, ensara a tua alma, nessa noite toma posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não se preocupe com problemas e situações, é Ele que te guia, é que em todas as decisões pela tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós tomamos posse, nós tomamos posse, levanta tua mão e diz glória a Deus, levanta tua mão e diz aleluia, nós tomamos posse, diga nós tomamos posse, Deus tomamos posse, da tua palavra, o teu poder, o teu espírito, está sobre mim, está sobre nós, eu não sou derrotado, eu sou vencedor, maior é o Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus, estamos saindo nesta noite, abençoados, abençoados, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, e abençoados, 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 Assim como nós perdoamos aos nossos perdedores, e não nos deixe cair em tentação, mas lidamos no mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Com as mãos ainda assim, que o amor de Deus, que é o bendito e eterno, Criador dos céus e da terra, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou, e as doces consolações do divino e maravilhoso amigo Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, a igreja diz, amém, amém e amém. Olha para a pessoa do teu lado, dá uma olhadinha para ela, e eles vão dar o braço de vitória em nome de Jesus. Vamos lá, um, dois, três, e Deus é por nós, é infirar contra nós. Assina o Deus, é infirar. Assina o Deus, é infirar. Me entrega, me aplauda o Senhor. Deus abençoe a Deus, Deus abençoe a nossa família, essa família, que tem um ótimo pecado, que Deus abençoe a nossa família. Lembrando, lembrando, é hoje, lembrando, lembrando aos irmãos, é, lembrando aos irmãos, que no domingo não haverá culto, amém. No domingo não haverá culto, que é dia das mães, e nós não fazemos culto no dia das mães, ok. Deus abençoe a todos vocês, ok. Daniela, vem a casa, Daniela. Daniela, hoje está fazendo 45 anos, vamos ver, abençoar a vida, está até a vida, hoje está até a vida, vamos abençoar a vida dela, em nome de Jesus. Tira suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, querido nosso, nesta noite, queremos apresentar a vida da Daniela, Senhor, por mais de 105 anos, que o Senhor dá a sua vida. Deus, querido, em nome de Jesus, nós não temos nem ouro, nem prata, mas lhe pedimos que o Senhor enche a contunção do teu poder e faça dela uma grande mulher de Deus. Deus, querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque não temos aqui nem ouro, nem prata, nem nenhuma prenda para oferecer a tua filha, mas nós oramos por ela, porque amamos a sua vida e dizemos que ela é abençoada por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, 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 amém. Parabéns não se abençoada por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Que era, que gostava de falar